e hoje você vai aprender hoje você vai compreender que o buraco ele é muito mais embaixo e se dá para piorar piora se você afrodescendente se você é negro eu recomendo que você assista este vídeo porque eu vou mostrar para você na íntegra o que é a cultura americana o que é a cultura europeia para você meu irmão não dá com os burros na água a humberto mas por que que tu tá falando aí a respeito dos negros meu irmão a minha cor a minha cor é a mesma cor que esse rapaz aqui ó eu tô usando uma correção de cor aqui na câmera só para vocês terem mais ou menos uma ideia isso aqui é uma correção de cor tá olha só isso aqui é uma correção de cor então eu uso correção de cor para poder o vídeo ficar aceitável para vocês mas a cor da minha pele é mais ou menos a cor da pele desse rapaz aqui ó tá eu não sou eu não sou negão mas eu sou moreno cara eu sou moreno mais para mais para preto do que para branco tá então você imagina o seguinte eu vou explicar uma coisa aqui para vocês você vocês acham que no brasil existe preconceito racial esse tipo de coisa eu vou dizer para você que na europa nos estados unidos é dez vezes pior é muito pior aqui por exemplo tá eu vou explicar para você duas coisas primeiro como funciona o relacionamento no exterior para você que é brasileiro tá doido para namorar uma gringa para você não comer o pão que o diabo amassou vou te explicar como que funciona o exterior e para você entender meu irmão que na europa e principalmente nos estados unidos é branco raramente se mistura com o negro tá e vice-versa e você vai entender que mais ou menos aqui agora olha só esse rapaz ele existe um para quem não conhece existe um site chamado omegle né omegle eu não sei traduzir isso não corretamente mas é um site que você conversa webcam com outras pessoas pessoas aleatórias e muita gente tem procurado o omegle nos estados unidos para se relacionar para poder encontrar um pretendente né então antigamente para você namorar você tinha que conhecer a pessoa saber se aquela pessoa tinha uma boa procedência saber o histórico da pessoa saber quem são os pais quem são os avós aí você pedir a mão do pai aí você se a menina gostasse de você é ia dar um ok e vocês começaram um relacionamento e já marcaria o casamento em poucos anos coisas de dois três anos no máximo e já constituir uma família hoje não é assim hoje meu irmão o relacionamento é como se fosse um cardápio tá eu vou pegar um livro aqui esse livro que chama conjuração anticristã tá é um livro que eu tô lendo que fala sobre como como a igreja evangélica foi criada para pela maçonaria tá e aí basicamente seguinte vou pegar como exemplo aqui hoje em dia aqui que é um relacionamento relacionamento é isso aqui ó ó eu pego um um cardápio e vou escolher ó fulano tem um metro sessenta a não metro sessenta pode ser que ele tem uma piroquinha pequenininha então não quero ó fulano tem um metro e oitenta ou metro oitenta pode ser que tem uma 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 pirocone então pode ser que seja seja valer a pena mas o fulano ele tem uma pinta no rosto ah tem uma pinta no rosto ah então não quero aí a fulano aqui ó tem um metro e oitenta ele é branco loiro dos olhos verdes mas ele é pobre ele anda de chevette a chevette eu não quero pra mim não dá aqui ó esse aqui é o príncipe williams ele é bilionário ele é loiro dos olhos azuis ah esse eu quero só que esse todas as mulheres querem também aí né a mulher tá escolhendo o cardápio de 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 periquitos né e papagaios e aí basicamente eu fico olhando lá ah esse fulano aqui não esse aqui ele ele simplesmente tem uns dentes tortos ah esse aqui não vale a pena aí meu irmão quando você vai ver a mulher que tá escolhendo o cara ela pesa cento e oitenta quilos cento e oitenta quilos e fede a a bacalhau velho eu seja um um tribo fu tá escolhendo o príncipe williams entendeu então antigamente as mulheres eram mais mais pé no chão e aí hoje virou uma um cardápio relacionamento hoje virou um cardápio as mulheres se acham demais e querem sempre os melhores homens os mais belos ó pra namorar tem que ter ganhado o prêmio nobel tem que ter uma 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 rolinha de 35 centímetros tem que ter 2 metros e 10 de altura tem que ser bilionário famoso com mais de 2 milhões de seguidores tem que fazer o casamento união total de bens não pode ter filho mas a m sol tem que ter 3 ela pode ter 3 4 filhos mas você não pode né ou seja o que tá acontecendo hoje sem brincadeira não é mais relacionamento é jogo de interesse a mulher ela quer o que ou ela quer se divertir ou ela quer ficar rica é um dos dois sem brincadeira e aí cara o que acontece é o seguinte imagina você tentando arrumar um relacionamento né aí você entra nesses aplicativos de relacionamento pra tentar encontrar uma pessoa e aí o cara ele tá usando uma uma eu acho que ele não tá nem chegando as mulheres ele tá querendo mostrar uma mágica olha só tá aqui ele entrou no magli né aí apareceu uma menina olha só que ele vai falar o whatsapp é como se fosse e aí né aí ele falou assim acho que foi alguma coisa can I can I can I will alguma coisa magic eu posso mostrar você uma mágica é mais ou menos essa tradução eu nunca traduz o inglês tá é uma coisa que eu aprendi pra poder falar fluente mas ele falou o whatsapp ele falou assim, ó, e aí, tudo bem? Posso te mostrar uma mágica? Olha só, mulher. Tá vendo? Hoje tá assim, é o cardápio. Ah, não, esse cara aqui é negro. Ah, não, não vale a pena. Pô, esse cara aqui tem um nariz pequeno. Não vale a pena. Hoje tá assim, meu irmão. Fica vendo o drama dos adolescentes, ó. E vou dizer uma coisa pra você. Meu irmão, você acha que o branco é racista? Você não sabe o que uma mulher negra, como que ela é racista, cara. Tu não conhece. Se tu acha que o branco, ele é racista, tu não conhece mulher negra mesmo. Mulher negra não se relaciona com negro. É incrível. É incrível, cara. Tu pode ver. Tem negro que se relaciona com mulher branca. Tem homem branco que se relaciona com mulher negra. Agora, raramente, raramente, é mais fácil encontrar ouro, ouro no riparopeba. Encontrar uma mulher negra que se relaciona com negro, cara. Cara, a mulher negra é a primeira pessoa que não quer estar com os negros. É incrível como isso acontece. Então, por exemplo, se você chegar numa mulher negra e perguntar quem que você quer namorar? Ah, eu quero um homem branco de olhos azuis. Pra mim, tanto faz, tanto fez a cor, campeão. Até porque a minha cor é a mesma cor desse rapaz. Às vezes, até um pouquinho mais escuro. Tanto faz, tanto fez. Agora, olha só pra tu ver, meu irmão. É o que acontece. Você que tá me assistindo aqui, pra não dizer que eu tô falando mentira, você que é negro, escreva aqui nos comentários. Tu já viu mulher negra? Ela sempre tenta escolher os homens brancos. Elas só ficam com os homens negros quando elas não conseguem os homens brancos. Pode reparar, meu irmão. Pode reparar. A pessoa mais racista no Brasil é a mulher negra. Ela não quer saber de homem negro. Tu vê uma loira, uma morena, ela não tem problema nenhum se relacionar com um homem negro. Tu vê um homem branco também se relacionar com uma mulher negra, não vê problema nenhum. Agora, a mulher negra, ela faz questão de escolher um cara branco. É inacreditável. Você pode me xingar, pode falar o que tu quiser. Tu vai ver que essa é a redpill. Então, vamos continuar aqui pra tu ver. Olha só. A menina só viu o rosto do cara. Olha só, as duas aqui. Virou, hoje o relacionamento é isso. Virou um cardápio. Um cardápio, tá vendo? Eu digo, olha que brucutu. Meu irmão, eu não sei você, mas a beleza da mulher brasileira é muito boa. Olha que mulher. Não, sério. Esse rapaz aqui não é feio. Eu não gosto de homem. Não gosto. Eu me acho o homem mais bonito da Terra. Não tem ninguém que vai provar isso ao contrário. Eu me acho. Se eu sou, é outra história. Agora, o cara não é feio, velho. Vai me desculpar. O cara não é feio. Pra uma mulher horrorosa como essa mulher aqui, meu irmão, parecendo... Você já viu o Gasparzinho? Não, sério. Vamos entrar aqui. Só pra tu ver aqui. Gasparzinho, o fantasminha camarada. É mais ou menos o rosto dessa mulher. Minha internet é maravilhosa. Minha internet é aquela internet antiga, arcaica. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, só pra vocês verem aqui. Quando a gente tá na roça, o que acontece, pessoal, é que a nossa internet, ela é inacreditavelmente ruim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou colocar aqui, Gasparzinho, o fantasminha camarada. Olha só. Gasparzinho, o fantasminha camarada. É um filme das antigas. Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Não, sério. Olha o rosto. Olha o rosto dessa mulher aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Dessa mulher aqui, ó. Olha só. Dessa aqui, ó. Olha o rosto dessa mulher aqui, tá bom? E olha só o Gasparzinho. Deixa eu voltar aqui, pera aí. Olha só o Gasparzinho, meu irmão. Olha lá, olha lá. Não parece com essa mulher a mesma coisa. Brucuto feio desse, cara. Os caras... Não, olha como é que virou o relacionamento hoje em dia, cara. Aí também, né? Eu não vou nem falar a minha opinião aqui. Tá vendo? O tempo todo, meu irmão. Aí ele tá tentando arrumar, conversar com alguém, né? Ele tá tentando mostrar uma mágica ali, né? Uma mágica pras pessoas. Aí aparecem uns caras também. Ele quer mostrar a mágica. Não, olha essa aqui. A mulher tá limpando os dentes. Não sei... Olha que mulher horrorosa, cara. Que bicho feio, cara. De que planeta que esse lagarto veio, cara. Olha, e se achando a dondoca. Cara, nos Estados Unidos... Por que que tu acha que tem muita brasileira com americano? É porque essas americanas... Eu vou contar a história dos americanos aqui. Vocês vão entender. Olha só. Olha que bicho. De onde que veio esse satanás, meu irmão? Olha, vamos continuar. Ó... Me dá a rota da cara do cara, velho. É brincadeira. Meu irmão. Que mundo que nós vivemos, cara. Que mundo que nós vivemos. Ele falou assim... Cool? O que é cool? É legal. Em inglês... Eu nunca traduzo. Mas, por exemplo, a palavra COOL, né? Não é o orifício da pessoa. É como se fosse assim... Nice. Como great. Ou legal. Bacana. Como se fosse isso. Aí ele quer mostrar uma... Não. Nossa, meu irmão. Cara, que mundo. Vamos continuar aqui. Vamos pegar a imagem aqui. Vamos ver o monstro continental aqui. O que é? Você está aqui? Cool. Tudo bem. Você está fazendo a matéria? Mas, sim. Não. Cara... Você percebe o que é o relacionamento na Europa e nos Estados Unidos? O que tem se tornado? Sem brincadeira. Você acha que uma mulher dessa, uma americana, tem profundidade? Primeiro que nos Estados Unidos é legalizado a questão do ABORTO. Ok? Essas mulheres não usam contraceptivo. Não usam. E essas mulheres, elas conseguem... Sem brincadeira. Elas matam mais pessoas no ventre delas do que um senhor de escravos do século XVIII. Sem brincadeira. Tem mulher que já fez doze. Doze... Doze e tchac, 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 com faca no ventre. Meu irmão, olha o nível de profundidade. Você acha que uma mulher dessa tem como acrescentar algum valor à sua vida? Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu sentimento é que a mulher americana, ela não tem uma alma dentro dela. Ela não tem um espírito. É tipo um corpo. Um corpo simbionte que se adaptou à sobrevivência. E é um corpo vazio. Não tem nada ali dentro que some. Mas não, ok, eu quero ver a sua mágica. Aí ele falou assim, escolha um número para eu mostrar a mágica de cartas. A mulher foi lá e já desligou. É, meu irmão, é isso aí. Eu falo para vocês, eu falo para vocês que assim, o brasileiro tem muito defeito. O jeitinho brasileiro e tal, é muito defeito. Mas cara, a mulher americana é uma bucha de canhão. Você que é brasileiro e você está tentando ir para os Estados Unidos casar com uma americana, você vai se ferrar demais na mão dessas mulheres. Primeiro que a americana, só avisando para vocês. Mulher americana não quer saber de ela limpar a casa. Não quer saber. A mulher americana, ela briga para não arrumar a casa, meu irmão. Então, se você está casando com uma mulher, ela é americana e ela não trabalha, ela não quer arrumar a casa, velho. Então, assim, você vai saber que você vai ter que arcar com o custo de alguém limpando a casa. Então, a mulher americana não limpa a casa. A mulher americana não lava nem os pratos, nem os copos que usa. Tá bom? Outra coisa. A grande maioria dessas mulheres americanas, o número de traição é 4 ou 5 vezes maior que no Brasil. Então, pega o número de traição no Brasil, de cada 10 casais, 10. Hoje em dia, infelizmente, de cada 10 casais, pelo menos 2 pessoas já traíram. Então, de 20 pessoas, 2 já traíram. Agora, tu pega nos Estados Unidos, é 40, 50%. Raramente você encontra uma mulher que não traiu. Raramente. Foi feito um estudo nos Estados Unidos sobre filhos, filhos que não são dos pais. Meu irmão, chegou em 30% da população. Fizeram um estudo com mais de mil pessoas. 30%, olha só, 30%, os filhos não eram dos pais. Ou porque trocaram na maternidade, ou porque era traição, meu irmão. Tá percebendo a situação calamitosa que é os Estados Unidos? Tá entendendo? Olha só. E trai muito, cara. Porque a mulher nos Estados Unidos, ela continua no game. Mesmo que você namore, ela continua procurando outros caras. Ela só vai se conformar em ficar com você quando ela não conseguir nada melhor. Ok. É, meu irmão. Hoje tá assim. Por que que ela disse sim? Né? Porque... A pergunta que ele falou, por que que ela disse sim e depois saiu, né? Do Dua Magli, né? Olha só o que que vai acontecer. Aí, eu vou mostrar pra vocês. O que que tá... Ó, primeiro... O que que são os jovens de hoje em dia? Isso aqui é os jovens de hoje em dia, ó. Assim, o pai e a mãe vão fazer uma viagem. Estão esperando um ônibus, um avião. Sei lá o que que estão esperando. Aí, a menina não ganhou o seu iPhone 15, né? Porque simplesmente o pai não quer ficar gastando dinheiro com um emissor modernete, né? Feminista. Imagina você casar com uma desgraça dessa, campeão. Imagina. É melhor você beijar o capeta, cara. Sem brincadeira. É menos doloroso. Aí, o cara aqui, ele vai fazer uma brincadeira, né? De descer o cacete da mulher. Eu também pensaria a mesma coisa, mas eu vou deixar pra lá, né? Olha só pra você ver. Olha aí. É isso, campeão. Aí, tu vê o cara lá. O cara lá. É isso aí, ó. É isso aí, ó. A outra lá, aquela bucha de canhão arrotando no cara lá, ó. Meu irmão, olha só pra você ver. Um bicho feio disso, uma desgraça dessa. Simplesmente, ó, bicho. Vou falar com você. Você acha que se eu andasse de Opala, eu ia pegar uma bucha de canhão dessa? Você acha que eu ia pegar se eu ganhasse 1.200 reais? Eu consigo coisa melhor sendo pobre que dirá rico, meu irmão. Olha que bicho feio, meu irmão. Não, sério. É uns bacalhau. Aparece uns bichos. Não, sério. É umas coisas assim que é inacreditável. Inacreditável, meu irmão. Tu olha pro rosto do menino assim. Sabe com quem que essa mulher parece? Eu vou colocar aqui pra você, ó. Família Dinossauro. Deixa eu mostrar pra você com quem que essa mulher parece. Só pra tu ter mais ou menos uma ideia. Cadê a esposa? Essa mulher aqui, ó. Exatamente essa aqui, ó. Vou até colocar aqui pra você poder ver que é mais ou menos isso aqui, ó. Ó, ó. Sente o drama aí. Sente o drama aí. Com o que que essa mulher parece, ó. Ó, olha só. Olha lá. Essa inhaca aqui com isso aqui, ó. Ó, olha lá. É a mesma coisa. E um bicho feio desse tá dando... Você tá entendendo? É o que eu digo pra você, meu irmão. Vocês não fazem ideia. Mulher americana não presta. Não presta. Eu tô cansado de ver americana aqui no Brasil buscar esposa. Os americanos estão fazendo um êxodo buscando esposa. Ou eles buscam esposa na Ásia. E aí, na Ásia, é mais complicado. Você tem que comprar a filha na mão do cara. Você tem que ter um relacionamento. A filha, geralmente, é do Islã. De alguma cultura que não é cristã. E, assim, tem uma burocracia pra você encontrar uma esposa lá no Islã. Lá na Ásia, por exemplo. Por exemplo, Tailândia, assim, tem aquelas mulheres que são de vida fácil. Mas tem muita mulher que o pai guarda a virgindade pra vender a filha. Pra que a filha... Eu acho um absurdo vender, né? Tem que ser um contrato. Pra poder, simplesmente, poder casar. Mas não é qualquer casamento. Tem que ser um casamento bem feito. Aí, eu digo uma coisa pra vocês. Olha só isso aí. Não, sem brincadeira, meu irmão. Olha que bicho. Sério, cara. Olha só. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Ainda há rota na frente do cara. Não tem modos nenhum. Se acha a última cereja do... Eu vou colocar uma coisa aqui. Só pra você poder ver. Vamos colocar aqui. Dinossauro de batom. Deixa eu ver se eu vou encontrar algum dinossauro de batom aqui. É mais ou menos isso aqui, ó. O bicho é feio. O bicho é feio. É um... 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 É um bicho, assim... Inacreditável. E se acha a última cereja do bolo, campeão. Deixa eu colocar aqui. Dinossauro de maquiagem. Maquiagem. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui algum dinossauro de maquiagem. É, não vai encontrar dinossauro de maquiagem. Mas é mais ou menos esse nível aí, ó. Aqueles bichos horrorosos. Aqueles bichos horrorosos se achando a última cerejinha do bolo, campeão. É inacreditável. É inacreditável. E chega na cara do cara e a rota... Aí eu digo pra vocês. Por que que o americano ele tá procurando mulher brasileira? Mas não é qualquer mulher brasileira não, tá? Não é qualquer mulher brasileira não. Tem que ser uma mulher jovem. De 18 anos. Bonita. Que não tenha rodado no carrossel. Que tenha a possibilidade de ter filhos. O que que os caras fazem? Os americanos tão fazendo. Eles tão entrando no... No Tinder. Aqui no Brasil. Com a localização de Brasil. E procurando mulheres que... Não só no Tinder, mas em outros lugares. Procurando brasileiras pra casar. Que tenham... E eles vão se passando por brasileiro. E vendo o que que eles encontram aqui, cara. Sem brincadeira. Agora, eu fico indignado. Isso virou a geração. É isso aqui, ó. É um show de interesse. É um livro. É um livro, ó. A mulher pensa assim. Hoje eu quero pegar três... Três pirulitos. Vai, pega o cardápio e vai olhando, ó. Nossa, véi. E outra coisa. Americana não toma banho não, viu. Você que é brasileiro aí. Na Europa. Nos Estados Unidos. O pessoal não toma banho não, véi. Toma banho não. Numa semana eles tomam dois banhos. E quando eu falo que é um cheiro de bacalhau velho, vocês não entendem. É um cheiro de bacalhau velho, literalmente. Literalmente. A mulher americana... Sabe como é que esse povo americano toma banho? Sério. Você que é brasileiro, você pode escrever aqui, cara. Eles pegam um pano. Pegam um pano. Um lenço umedecido. Você já viu o livro de Eli? Você já viu o filme O Livro de Eli? Sabe quando ele tá pegando um pano umedecido e limpando o corpo? É aquilo ali que o americano faz. O americano fica limpando o corpo com pano, meu irmão. O americano é o tipo de pessoa que lava o cabelo na pia da cozinha. Onde tem comida, tem prato. Vocês não conhecem. Se o americano entra na piscina, ele já entende que aquela água é banho. Brasileiro que mora nos Estados Unidos. Por favor, comenta aqui se eu tô errado. Então, assim, a mulher americana é fedorenta. Fica um cheiro, assim, de peixe exaurindo, assim, das partes íntimas. É um cheiro putrefácio, horroroso da mulher americana. Da mulher americana. Cara, é uma coisa inacreditável. Por exemplo, os italianos, eles usam muito bidê. Muito bidê. Então, quando você faz o número 1 e o número 2, pelo menos na Itália, esse eu conheço. Tem um bidêzinho lá. Eles usam o bidê e lava as partes íntimas com água. Pra não ficar fedendo, né? Lava as partes íntimas. Porque o italiano também toma banho todo dia. E aí eles lavam as partes íntimas com água. Só que nos Estados Unidos, eles já não estão usando mais o bidê. Chegaram um tempo que até usaram. Com o Canadá e os Estados Unidos. Eles não usam tanto o bidê. É uma coisa rara de você ver. E japonês também não usa. E aí o que acontece? Eles usam, fazem as necessidades e usam papel. O papel limpa? Limpa. Mas não limpa 100%. O que limpa 100% é água. É água. E aí, cara, fica aquele fedor de bosta. Parece que alguém pegou um papelão, colocou cocô, embalou. Sabe quando sai um cheiro assim? Tem uma caixa de papel. Vou dar uma dica pra você que é jovem, tá? Você que tá me assistindo aqui. Você que é jovem. Lava sua bunda depois que você fizer cocô, meu irmão. Porque eu vou falar bem a Red Pill. Eu vou malhar na academia. Eu vou malhar na academia. E os caras não fazem isso. Eles usam o banheiro com papel. Aí fica aquela bosta aprisionada. Fica aquele cheiro de bosta. Parece que alguém pegou o cocô de ser humano, colocou numa caixa de papelão, lacrou, deixou umas duas horas e começou a exaurir aquele cheiro de bosta enclausulada. E é o cheiro que eu sinto. Você sente na hora que o cara deu um cagão e tá fedendo um pouquinho aquele fino fedor de bosta enclausulada, cara. Então, o que acontece? Pra você não ficar fedendo essa coisa, o conselho que eu te dou é pra você lavar. Eu, por exemplo, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Toda vez que eu uso o banheiro, eu lavo. Seja a parte 1, a parte 2, eu lavo. Eu não fico sem lavar, tá bom? Então, por exemplo, nas minhas casas, além do bidê, tem uma mangueirinha e eu lavo. Mesmo que eu vou tomar banho, eu lavo. Pra não ficar aquele fedor, aquela porcariada, sabe, enclausulada, aquela bosta grudada ali. E aí eu digo pra vocês o seguinte, o americano, além de não usar o bidê e ficar aquela bosta enclausulada, passa aquele paninho horroroso no corpo pra tomar banho. Raramente você toma banho. E aí, pra piorar a história, meu irmão, eles não têm tanto apreço à higiene. E aí ficam fedonas, uma maré. É algo assim, terrível. E tem um otário que coloca a boca nisso. Ah, vai pra puta aqui. Não vou nem falar aqui, meu irmão. Então fica a dica, fica a dica. A mulher americana, ela não se limpa bem. É uma mulher fedorenta. Sem brincadeira, ela é fedorenta, não se limpa bem. As americanas são muito arrogantes. Eu já tive a oportunidade de conversar com várias americanas. São muito arrogantes. Arrogantes demais. Se acham... Elas se acham dodocas até com 60 anos de idade. Se tu acha que existe a emissol, a modernete, tu não conhece a americana, meu irmão. Ela é muitas vezes pior. Se acha a última cereja do bolo. É feia pra cacete. Geralmente, a mulher americana, ela envelhece mal, feia. Não tem modos. Não tem modos. E, cara... E aí, o que o americano faz? O americano, ele procura uma brasileira. Por quê? A brasileira é chorosinha. A brasileira, ela sabe limpar a casa. A brasileira sabe cuidar dos filhos. A brasileira é atenciosa. A brasileira sabe se relacionar. Aí, o americano vem no Brasil buscar o brasileiro. Ou no Brasil ou na Ásia. Tá entendendo? É isso que estão fazendo, meu irmão. É isso que estão fazendo. E essas americanas ficam escolhendo. O carrossel de periquitos e papagais. E tu chega facilmente numa americana. A mulher... Numa semana, a mulher chega a se deitar com oito caras diferentes. Numa semana, cara. É algo absurdo. Absurdo, absurdo. Sério. É um buraco verminoso. Assim, sabe? Você olha pro buraco assim. Tá pingando. É a nojeira do cacete, cara. Nojeira do cacete. Então, eu digo pra vocês. Tem que tomar cuidado. Se vocês olharem pras mulheres pela carne, vocês serão enganados. Se vocês olharem pras mulheres pela carne, vocês serão enganados. Vocês têm que olhar as mulheres pelo eu espiritual. Vocês têm que olhar pras mulheres pelo Espírito. O Espírito Santo tem que te avisar o que você tá vendo. Porque a carne é fraca, a carne engana. Tu vê aquela americana bonitinha, lourinha, você fala, nossa, que filezinho. É, meu irmão. Quando você vê pelo Espírito, tá saindo um verme no olho da mulher. Assim, o negócio tá podre, caindo, pele. É assim que é, meu irmão. O âmbito espiritual da coisa é assim. Então, eu digo pra você. Outra coisa. Os únicos assuntos que as mulheres americanas sabem falar é de dinheiro. De dinheiro. Dinheiro, status e poder. Mais nada. Se você é brasileiro e você mora na Flórida, você mora na Flórida, você não vai deixar eu mentir aqui. Quais são os assuntos que as mulheres falam aí quando você vai na balada? Só dinheiro. É um interrogatório. Quem que é você? Quanto que você ganha? E não é quanto que você ganha por mês, não. É quanto que você ganha por ano. É assim, meu irmão. Virou uma superfície de coisa. A mulher, ela quer vida fácil. Essas americanas, elas querem vida fácil. Se você ganha, tipo, acima de 100 mil dólares por ano, elas querem gerar um filho pra pegar metade do seu dinheiro. Porque a Constituição americana, ela permite que a pensão alimentícia, a pensão dos filhos, chegue até 50% do valor. E quando a mulher casa, quando ela separa, ela tem direito de metade do patrimônio. E a pensão pode chegar a 50% do lucro de tudo que você faz. Então, pra mulher americana, virou um negócio. Ir pra balada, encontrar um cara rico e ficar sendo sustentada por esses caras. Por isso que vira essa desgraça aqui, arrotando. Olha lá. Por isso que vira isso aqui, ó. Olha só. Por isso que vira essa porcaria. Tá entendendo? Então, eu vou dizer uma coisa pra vocês, meu irmão. Ó, a mulher brasileira, ela é muito melhor. Mas não é qualquer mulher brasileira, não, tá? Não é qualquer mulher brasileira, não. Você tem que saber escolher. Dentre as brasileiras, de cada mil, uma presta. Então, você tem que saber escolher também. Você tem que ser esperto. Você não pode sair escolhendo qualquer mulher brasileira, não. Porque você vai se ferrar, meu irmão. Tá? Mas tá aí, ó. O motivo. Tá vendo? Isso virou o relacionamento de hoje em dia, cara. É isso, ó. As pessoas se conhecem pela internet, com videoconferência. A mulher já não gosta do cara dar dislike. E fica nessa porcaria. Fica nessa porcaria aí, ó. Tá vendo? É horrível, meu irmão. Você acha que uma mulher dessa aqui é bonita? Ah, é bonita, sim. Então, meu irmão, eu vou falar bem redpill pra ti. Toca, toca duas... Dois descalha-palhaço. Toca dois descalha-palhaço seguido. Um atrás do outro. Volta aqui nesse vídeo e me diz se essa mulher é bonita. Porque quando o seu pirulito tá pra cima, assim, ó. Apontando pra cima. Aí você é guiado pela piroquinha. Onde ela pitasse, sim, senhor. Você vai andando, ó. Depois que a sua piroquinha ficou mansa, né? Que ela tá dormindo. Aí quem vai julgar as mulheres é o coração. Coração, porra, não é o cérebro, né? Quem vai julgar as mulheres é o cérebro. E aí o que vai acontecer? Você não tem mais a testosterona pra fazer você achar bonito qualquer mulher, né? Porque a testosterona, ela quer passar a mandiuba em todo mundo, né? Depois que você deu aquela acalmada na sua mandiubinha, fala o seguinte, campeão. Volta aqui e olha pra essa mulher, vê se ela é bonita. Toca duas e volta aqui e vê se ela é bonita. Você vai achar essa mulher a mulher mais horrorosa e feia do mundo. Por quê? Porque toda aquela vontade, aquele âmbito, foi embora. Foi embora. Aí você vai falar, ó, que bicho feio, horroroso, que, sabe? É isso aí. Bem-vindo ao meu mundo. Bem-vindo ao meu mundo. Só que eu não preciso fazer isso aqui pra poder saber que essa mulher é ruim, meu irmão. É bem diferente. Pela minha experiência, eu já sei que é. Então é o que eu digo. Infelizmente, essa é a grande red pill, cara. Isso virou relacionamento. É isso que virou. E quando você terminar o seu relacionamento, quando você terminar, espere... Espere uma praga como essa. Vai estragar a sua vida. Essa praga vai chegar no juiz. Tipo assim, a mulher, ela vai chegar. Ela vai pegar a faca pra você, tentar te dar um cabo. E aí, quando chegar no juiz... Ele tentou. A mulher te dá tapa na cara, te espanca. Não é que chegar na promotora, né? Na hora de fazer pensão, sei lá o quê. Ele tentou, ele pegou a faca. É, meu irmão. Tu que não se cuida pra tu ver. Então fica a dica pra cada um de... Fica a dica pra cada um de vocês aí, ó. A dica pra cada um de vocês. É. Infelizmente, essa é a grande red pill, né? Essa é a grande red pill. Por isso que os homens não querem saber mais de mulheres. Tá entendendo? Os americanos estão buscando mulheres brasileiras. Existe um segredo. Eu não vou revelar aqui. Não vou, porque mulher assiste o meu canal. Não vou revelar. Mas os americanos, eles têm um protocolo pra escolher mulher no Brasil. Eu não vou revelar. Eu sei qual que é. Não vou revelar. Pra que as mulheres não se passem por... Porque eles usem esse protocolo. Eles fazem uma série de coisas que eu não vou falar. Pra descobrir se a mulher é boa ou ruim. Isso eu sei, porque eu tô antenado nos canais da gringa. De americanos que buscam mulheres brasileiras. E vou dizer pra vocês, meu irmão. Eles usam uma estratégia pra escolher mulher. Eles sabem escolher as mulheres melhor que o brasileiro. Eles sabem escolher as mulheres. Tem uma... E não é porque é... Ele não fica perguntando. Você é virgem? Não. Não é assim que ele pergunta. Tem uma estratégia. Então, é o que eu digo pra cada um de vocês aí, ó. Pra cada um de vocês. Como que tá a situação, tá? Como que tá a situação. Eu tenho dó do jovem de hoje em dia tentando arrumar um relacionamento, meu irmão. Eu tenho dó. Fica aí a dica pra cada um de vocês, ó. O que que se tornou o relacionamento hoje em dia? O nível de profundidade de um relacionamento hoje em dia? Tá aí a dica pra cada um de vocês, né? Eu tenho dó do brasileiro, que tá se ferrando no relacionamento, mas eu tenho mais dó do europeu e do americano. Mais dó até mesmo do europeu. Porque, meu irmão, as mulheres da Europa estão pior do que as americanas. Porque na Europa se instaurou o esquerdismo. Então, assim, o povo lá pensa de forma esquerdista. Não é todo mundo, né? Tu pega Portugal, Portugal foi pro ralo. Portugal já era, né? Tudo de esquerdismo. Então, tá aí o nível pra vocês verem, né? Como é que é o jovem. Eu tenho dó do jovem de hoje em dia. Pessoal, quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aqui embaixo na descrição. Você vai ter o meu contato pessoal. Vale muito a pena. Eu, se fosse você, eu conhecia. Porque, meu irmão, você precisa ser empreendedor. Você não pode depender do sistema. É o melhor conselho que eu dou pra cada um de vocês aí, tá bom? Fique na paz.